Morreu hoje, depois de uma luta contra o câncer, o empresário Joaquim Margarido. Ele era um dos fundadores da Rede Amazônica e tinha 84 anos. Joaquim Margarido nasceu no Rio de Janeiro em 1932. O publicitário se uniu aos jornalistas Milton Cordeiro e Felipe Dau para criar aquela que seria a maior empresa de comunicação do norte do país. A Rede Amazônica de Rádio e Televisão nasceu em 1º de setembro de 1972. Hoje, a bandeira da emissora amanheceu a meio mastro. Joaquim Margarido teve a missão de negociar a primeira grade de programação da emissora. Com o crescimento da rede, em 1974, ele veio para Manaus. Joaquim Margarido também era dedicado à família e muito religioso. Ele teve atuação marcante na formação de casais da Igreja Católica e participou da organização do Congresso Eucarístico, que trouxe o Papa João Paulo II a Manaus na década de 80. É um momento de muita saudade do Joaquim, porque o Joaquim era uma pessoa extremamente dedicada, era uma pessoa de muita fé. O Joaquim realmente era uma pessoa iluminada, uma pessoa que teve uma força muito grande, tinha uma fé enorme em Deus e tudo fazia realmente em prol das coisas de Deus. O empresário Joaquim Margarido administrava duas empresas do grupo Rede Amazônica e teve que se afastar para o tratamento de um câncer. Ele estava internado em um hospital particular e morreu nesta madrugada, aos 84 anos. Diretores da Rede Amazônica, como o presidente da emissora, jornalista Filipe Dal, além de amigos, funcionários e familiares, foram prestar homenagens. Ele deixa a esposa, Déia Ribeiro, três filhos, quatro netos e cinco bisnetos. Meu pai conquistou muitos corações aqui no Amazonas. Quando a gente chegou aqui em 74, ele trouxe alguns movimentos de igreja, sempre preocupado com família, com formação de casais, sempre preocupado com o amor, com os filhos. Ele foi exemplo para muita gente, não só para a gente, só para a família, mas para muitas pessoas da cidade, ele foi exemplo. Sempre procurando o bem-estar de quem estivesse ao lado dele. Às três horas da tarde, o corpo do empresário Joaquim Margarido seguiu em cortejo até o cemitério Parque Tarumã, na zona oeste de Manaus. A esposa do empresário, Déia Ribeiro, acompanhou o enterro junto com os filhos, netos e bisnetos. Sob orações, cânticos religiosos e aplausos, o corpo foi sepultado. Aqui no enterro, a emoção tomou conta, de parentes e amigos. Foi o último adeus. A partir de agora, começa um novo ciclo para quem conhecia Joaquim Margarido. O da saudade. A gente recupera. A gente pensa e a gente segue. Vai estar sempre entre a gente.